Os postos de testagem têm registrado menos afluência. Algumas pessoas foram surpreendidas com o fecho à hora do almoço. Depois das semanas de contenção e com o fim da obrigatoriedade do teletrabalho, algumas pessoas decidiram testar-se para regressar ao trabalho. Apesar de as filas nos postos de testagem estarem mais pequenas do que nas semanas do Natal e da passagem de ano, em Lisboa e no Porto são muitas as pessoas que continuam a recorrer a estes postos para realizar um teste à Covid-19. Eu vim fazer teste por causa do meu filho que não está infectado, mas outra pessoa com quem ele esteve está infectada e eu estive com ele ontem, no sábado, e então vim fazer o teste para prevenir, porque tenho que ir trabalhar, tenho que andar de comboio, tenho que andar de autocarro, para não andar a infectar outras pessoas. Eu vim porque tenho dois casos na minha casa, positivo, que deram positivo. Então, visto que eu trabalho e tenho que dar, preferi vir aqui fazer o teste, para justificar a razão pela qual não posso ir trabalhar. Eu amanheci meio febril e dou no corpo e aí eu vou fazer o teste. Está aqui para fazer o teste por alguma razão específica? Não, não, não. Só para o desencargo mesmo de conselho. Prevenção. Isso. Em Lisboa, e à semelhança do que acontece na maior parte dos postos de testagem da capital, o do Parto das Nações encerra à hora de almoço, o que apanhou algumas pessoas desprevenidas. Se não conseguir agora, venho depois das duas, pois, é claro. Eu vivo distante. Eu vivo em alberca. Estou aqui a pensar. Se calhar mais vale esperar uma hora, né, do que ir para lá e depois voltar de novo. Já os postos de testagem do Caixo Tré, Largo de Santos, Praça Luís de Camões e Príncipe Real, todos em Lisboa, estão abertos até às 22h e de quinta a sábado até às 2h da manhã.